Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, temos que levar vocês com mais um Farquad3 e tamo aqui, tamo aqui andando pelo mapa, deixa eu ver pra onde que eu vou, tá certo, eu vou entrar por aqui, vocês tamo vendo aí, agora nós estamos indo, a gente já acabou, deixa eu até abrir aqui o mapa aqui pra vocês verem, o mapa inteiro, em todos os locais, né, estão zerados, certo, as duas ilhas aqui não temos mais nenhum acampamento pendente, certo, quase peguei todos os 34 acampamentos, agora a gente vai pra missão, né, on-line, né, on-line, tipo assim, vou com tudo Jason, como é a missão de matar o Hoyt? Estou mais forte do que nunca, deixe a Citro saber que ele é tão bom que o meu, não se preocupe, eu sempre estou à sua parte. Ah, a coisa tá ali na porta, beleza, vamo lá. Ah, uma coisa tá ali na porta, beleza, vamo lá. Ah, uma coisa tá ali na porta, beleza, vamo lá. Passe o seu melhor pôquer, cara, você vai ter um tiro no Ziz. Vem. Ziz é o Foster. Ah, Maggi-sam, pague um cigarato. Ah, vai prazer. Você, senta. Onde está essa lista de traidores na foto? Aqui. Ah, isso é ótimo, filho. Sim, me acompanha para uma celebradora coiba. Isso foi um show lá. Eu não entendo. Você está preocupado com a canção? Isso é bom, cara. O cáncer não será o que te matou. Senhor, você parece que você quer estar no meu interior, Fosda. Mas você sabe, eu posso ler as pessoas. E você, você é um jogador. Você pôs de trabalho para trabalho e nunca te comenta. Nada me atrapalhou ainda. Ah, bem, você conhece o verdadeiro segredo para manter os trabalhadores feliz? Fia. Então, habilidades. Cônia, pintura, filmes, cristal, o que você tem? Eu gosto de procurar. Eu sou a procurar mesmo, a noblia das profissões. Mas você sabe, eu gostaria de procurar o jogo real. Eu posso oferecer você viajar para os mercados em Rio, Hong Kong, New York. Isso é uma empresa global. Globalização é o futuro. Trabalha coisas de longe, para mim. Olha a indústria americana. Eles colocaram um 1, 2, 3 em um lente de contato. Então, quando eu vou colocar isso no meu olho, eu posso ver se é fora. Agora, por que 1, 2, 3, e não A, B, C? Então, eles podem exportar isso em torno do mundo e direto para mim. E olha o que acontece quando eu estou usando isso. Você não vê o 1, 2, 3? Não é isso que é incrível? Isso é progressão, certo? Isso é civilização. Mas, você sabe, alguns homens, eles não conseguem isso. Você vê aquele barco lá? Eu estou levando ele e as pessoas que estão em torno. Mas o cliente, ele não quer negociar em direção de linhas do país. Vê, eu prefiro as recordações europeias, as secções de orquestras americanas que são bombásticas. Eu tenho certeza que nossos esclavos vêm de todo o mundo. Apenas como aquele pequeno lente de contato. Meu produto é o universo. Agora, há algo que eu gostaria de fazer para mim. Eu tenho um esclavos lá embaixo. Eu quero que você encontre quem ele é, quem os benefactores são. E eu quero que você pegue ele até ele não se levanta. Eu enviarei Sam com você. Ok. Eu mantenho minha atenção no câmeras. Eu não consigo ver outro profissional. Ei! Então vamos falar com Sam. Vamos descer então. Ok, vamos fazer isso. Assim, vamos fazer o coro. Bem que a primeira vez ele trabalha com ele. O Coro fala com alguns caras no dia com ele. O Coro fala com o Clem do Criリ. Ele fala com o Boss? Aí ali vai ser mais indivíno. Agora é o Boss? Não, vai ter que ir embaixo. Vamos lá. E aí! Eu sou o juda do mundo! Como foi do Porto? Ele não está chegando para a minha sede de piloto no mês. Você sabe que a irmã sempre faz o próprio negócio, certo? Sim! Não, não é? Ei, eu acho que Doug disse que não há pessoas que não tinham. Aqui. Como isso terminar? Se você fizer, eu acredito em você. Acreditam em suas próprias leis. Mas lembrem-se. Seguindo. Seguindo na câmera. Aqui é um prisioneiro para interrogação. Oh, porra! Riley! Quem é você? Qual é seu nome? O que? seu nome? Riley Brody! Meu Deus! Quem trouxe você para esta isla? Meu irmão. Onde está Jason agora? Onde? Eu não sei. Você acha que você está morto? Quem você trabalha para? Eu vou perguntar as perguntas. Onde estão os quatro pessoas que ele pegou? Eu não sei. Eu só quero sair daqui. Onde está o caminho? 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 Não, estou levando você. Ok, ok. Onde está o caminho? Ele não está aqui, mas eu estou. 26 segundos. Ok, estamos agora. Se você fizer isso, você vai te dar. Você deve te atirar em si mesmo. Você deve te atirar. Você deve te atirar. Você e eu destra o guardão, Riley está fugindo. Onde está o caminho? Ele nunca vai fazer o caminho. Ele nunca vai fazer o caminho. Escute ele, ok? Eu não posso ir daqui, cara. 9 segundos. Você deve atirar ele. A sua cabeça vai saber. O que? 5 segundos. Olha, faça isso, ok? Eu posso levar. Por favor, promete que você vai voltar para mim, ok? Vamos lá. Ah, tem que segurar. Olha isso. Tipo assim, o irmãozinho dele, o irmão caçula dele, a gente tem que torturar. Tá louco. Quem eu become? Isso é suficiente. Deixe ele. Você é o melhor jogador de poker que eu encontrei. Eu preciso de uma bebida. Ei, ótimo trabalho por receber o nome dele. Eu quero que você tenha gostado de jogar um pouco de poker com eu. Eu tenho um bom sentimento sobre você, garoto. Escute, eu quero que você venha jogar um pouco de poker comigo. Sam? Você também está convidado. Nós vamos discutir o negócio. Deixe eu saber quando. Eu estou livre em qualquer momento. Boa. Beleza. Eu vou fazer que Sam lhe dê a informação. Poker night! Eu quero que ele morto. Eu tenho um plano em lugar. Primeiro, nós desabimos a rede de comunicação de Hoyt. E depois explodiremos o depo de combustível. O caos no seu gestapo. Nos permitirá executá-lo no jogo de poker. Para salvar o Riley. Isso é o Scoot, certo? Sim. Muito. Sim. Me encontre no depo de combustível. Depois de pegar o plug no centro de computador. Isso vai... ... render os homens doido e doido, certo? Eu não sei se é o que 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 é. As coisas estão começando a ficar interessantes. O Scuttlebutt disse que o Boss está morto. Algum garoto chamado Jason Brody ele entrou. Estou impressionado. Quem derrubar o Brody, vai ter algum fome seriosos. . Não tem certeza que eles... . 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 Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Até a próxima com mais vídeos. Até a próxima com mais vídeos. Até a próxima com mais vídeos. Aquele último contato que tivemos... ... foi sucesso. Apenas leva um golpe de sorte. Vamos, nós somos melhores do que isso. Não se arrepende de mim, garoto. ... ... ... Será que vai ficar assim? Bem, eu não sei. Galera, vamos lá. Próximo vídeo. A gente vê o que vai ser aqui. Até a próxima. ...